Dos criadores de Miraculous, Ladybug e Gustavo e seus amigos apresentam Cartoon Cartoon, Network Network, Versus, Décima e Elevema, Gloob, Edição, Versus e Versus Discovery Kids. Não temam quando vocês atuam seus personagens de mau gosto. Então, lançado oficialmente em 2024, lançaremos os trailers se for razoalmente possível. Beijo, tchau.